Olá pessoas, boa tarde, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokaib. O vídeo de hoje é uma OCP de um texto, diferente, eu estava fazendo, faz tempo já que eu não fazia OCP de texto, a maioria dos OCPs estão sendo mais espontâneas, mas o texto de hoje é um texto que eu escrevi há uns 4 anos, é um texto muito curto, vou mostrar pra vocês o texto, é um pequeno conto, no caso, mas é um conto que eu gostei de escrever, é um conto que eu trabalhei rapidamente nele, tipo, foi um conto breve, foi um impulso de inspiração, talvez eu diria. Legal que vocês poderem ler, dê uma passada no Wattpad, lê alguns outros textos, lê esse aqui também se acharem interessante, mas eu posso pausar aqui e ler também, porque eu acho que dá essa ideia, mas é ler mesmo depois. A pegada do texto, que eu queria debater, assim, pra fazer um paralelo com personagens, né, é pensar um personagem que tem dificuldade de expressão, né, que tem dificuldade em falar aquilo que pensa, ou em elaborar os seus desejos, a sua liberdade de dizer as coisas mesmo, né, que fica entalado na garganta, ou que tem medo, ou ansiedade, ou é agredido, ou, enfim, tem algum trauma, trauma que o impede de se expressar de maneira mais natural, né, de maneira não traumática, porque ele já é traumatizado no caso. A ideia do conto é debater isso, o que você entende de um personagem, né, ou alguma pessoa, não conta um tanto quanto poético, mas a reflexão que eu posso tirar dele no momento, ou que pelo menos foram as reflexões que me inspiraram a fazer, é o quanto a gente não consegue falar essas coisas que a gente quer falar, o quanto a gente não consegue comunicar os sentimentos, ou as palavras mesmo, e ser sincero para com os outros, ou para com nós mesmos também, a gente mente pra gente mesmo, a gente não fala as coisas, ou a gente finge acreditar em certas coisas pra fugir, né, pra não se abrir pra gente, né, a gente tem essa mania. Modo de outro, a pegada mesmo é essa, pensar num personagem, numa situação, ou num contexto de relações, onde as pessoas têm uma liberdade, ou algo que elas queiram falar, e elas possam falar nessa liberdade, mas não consigam se expressar, porque elas se sentem equadas, ou com medo, ou inseguras, né, e acabam não se expressando e deixando de falar aquilo que elas poderiam transformar, enfim, colocar em palavras, colocar em realidade, né, quando a gente fala as coisas, a gente movimenta as possibilidades, né, e não falar é deixar, é uma possibilidade, né, a possibilidade de não ir nessa direção, né, de não seguir um certo caminho, mas a gente deixa de fazer uma coisa, deixa de obter certos resultados, embora também falar possa significar resultados trágicos ou negativos, e acontece com frequência, você fala alguma coisa, simplesmente não tem a resposta que você gostaria de ter, e por essa mania, por essa rotina de negativas, ou de respostas que não te fazem bem, a gente aprende a não falar, ou a falar apenas coisas que as pessoas querem ouvir, para que a gente não se machuque, ou que as respostas não sejam negativas, né, que é um modo muito triste de expressão, né, é um modo limitado, podado, de cabresto, onde a gente não tem mais confiança, ou qualquer tipo de espaço para conseguir ser você mesmo, né, e muitas vezes a gente cria muitas máscaras, se expressando de maneira limitada, para não se sentir mal, ou para não ser agredido, né, e o conto é mais ou menos a ideia só de quanto as coisas entalam na garganta, e quanto a gente não fala, e muitas vezes também, eu não fiz um conto de contraste, mas o quanto falar pode ser problemático e prejudicial, porque as pessoas não querem ouvir, tem uma coisa que além de não falar, é não querer que as pessoas falem as coisas, por exemplo, não querer que a pessoa fale alguma coisa para você, que converse com você com um certo assunto, ou que fale alguma coisa, enfim, uma relação, e você, as pessoas, nesse tipo de situação, elas não querem ouvir certas coisas, elas não querem botar, esclarecer, né, e quer manter com maquiagem, quer manter a camuflagem das relações, que são relações superficiais ou distorcidas, e não botam as claras, né, nem os sentimentos, e nem aquilo que pensam, e nada, assim, isso acontece também com muita frequência. Quando você pensa em personagens, você pensa naquilo que não é dito e naquilo que é dito, ou naquilo que é subdito, ou pode ser interpretado, descoberto, mesmo sem ser dito, às vezes tem pessoas perspicazas que percebem, né, que conseguem ler outras pessoas, ou, no caso, uma interação entre personagens de ficção, né, ou quanto um pode ler as expressões faciais, ou a gesticulação do personagem, que não consegue se comunicar, né, ou quando ele se comunica, ou quanto isso pode ser até mal entendido, ele pode ser, depende do como ele se aplica também, mas muitas vezes também falar é um modo de ser mal entendido, é um modo de ser apreendido de maneira agressiva ou errônea. Enfim, essa dinâmica que a gente pode pensar, né, de acordo com o que eu queria debater nesse pequeno e breve OCP, né, sobre personagens. Quando a gente for criar um personagem, a gente cria, não precisa falar tudo, o personagem pode ter muitas coisas internas, né, coisas que ele não consegue mesmo, que são traumas ou barreiras, que ele não consegue superar e não consegue verbalizar. A gente sabe que a gente não fala quase nada, socialmente a gente não pode ser sincero nem 10% do tempo, porque ser sincero é suicídio. A gente tem todos os ditames morais, né, as amarras morais, as correntes que nos prendem na nossa expressão e no nosso pensamento. A gente nem pode, a gente até controla o nosso próprio pensamento para não pensar certas coisas de certo modo, que destone muito, né, porque a gente mesmo se julga, a gente mesmo se critica, a gente é o nosso próprio carrasco, a gente se maltrata, né, e é isso, além de ser prisioneiro da sociedade, a gente também é prisioneiro de si mesmo. E tem essas dinâmicas também, quando você pensa em um personagem, ou quando ele está preso, há uma ilusão confortável para que o ambiente seja aceitável, ou ele mesmo consiga se aceitar junto ao ambiente, né, porque muitas vezes a gente não consegue se aceitar por um, enfim, por uma bagagem que a gente tem, a gente não consegue se aceitar, às vezes nenhum ambiente, não é um ambiente que não nos aceita, mas a gente não consegue se sentir livre para se aceitar junto ao ambiente. E é isso, não vou me estender mais, acho que é a super mais curta que eu já fiz, é mais para um ponto de reflexão mesmo, né, das palavras que são ditas e não ditas, de como elas são ditas, e de como elas são distorcidas ou moldadas para serem ditas de maneira adequada para certos contextos, né, e corrompidas também, muitas vezes, e a sinceridade bruta, ela é sufocada, né, em geral, na grande maioria das vezes. E a gente faz isso com os outros também, né, a gente impede que eles falam, e te agride eles, não pela agressão direta, mas por uma agressão de podá-los mesmo, de não deixar eles se expressarem, a gente não deixa as pessoas se expressarem de maneira que a gente não queira que elas se expressem, e se vira um círculo vicioso e uma bola de neve do inferno. É mais ou menos isso, obrigado por me ouvirem, até o próximo vídeo de pessoas e coisas nas conversas, e leem os contos, é mais ou menos isso, até mais.